Bom dia, alvorecer! Hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro, e vamos começar esse dia de hoje com um recadinho do universo para que você tome cuidado com as energias desafiadoras dessa semana, com aquela vontade de enxutar o pau da barraca e sair xingando Deus e o mundo. É sério, gente, as energias andam meio exaltadas e a intensidade do estresse no coraçãozinho de todo mundo está pegando bastante. Estamos nos aproximando de eclipses e logo após de sair de um mercuro retrógrado, as energias do macro andam bem bagunçadas mesmo. Um misto de vontade de sair correndo e de tacar fogo em tudo. Eu sei bem como é que é, fica tranquilo. Nesses momentos é necessária a virtude da compaixão. Nem todo mundo faz as coisas diretamente para te atacar, sabia? Você sabia que a maioria das pessoas que nos atacam, na verdade, estão numa posição tão indefesa e vitimista que a forma que elas se encontram contra de defender a si mesma é atacando quem aparece na frente. Nem sempre é diretamente contigo, principalmente aquelas pessoas que saem por aí distribuindo patadas gratuitamente. Essas pessoas estão tão perdidas e tão atormentadas energeticamente e emocionalmente, que a primeira resposta que tem é de atacar os outros. Tente, por mais que seja desafiador, não trazer para o seu coração, para que você não absorva todo aquele raduquem de energia negativa que essa pessoa está te mandando. Se não teve jeito e você acabou cedendo às brigas e discussões nos últimos dias, ou até mesmo no decorrer dessa semana, semana, lembre-se de tomar um banho de lavanda, boldo e manjericão para te libertar dessas influências negativas. E tenha compaixão de si mesmo, se você é a pessoa que parece estar querendo brigar e criar confusão por aí. Qual parte de você que está precisando de acolhimento e entendimento? Qual é a sua versão que está precisando ser ouvida? Deixe que ela se manifeste e converse consigo mesmo e busque ajuda se for necessário. A afirmação do dia é, não irei me deixar levar pelo estresse. E a meditação indicada do portal Alvorecer para hoje é do Ooponopono. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu Alvorecer. Um beijo e até amanhã.